Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guto, designer Stand With Us Brasil, e no Fique em Casa de hoje eu quero indicar para você o documentário Trans Kids. Ele foi dirigido pela israelense Ila Medalha, eu vou deixar o nome aqui corretamente abaixo, e lançado em 2019. O documentário conta a história de quatro adolescentes que estão passando pelo momento de transição de gênero e como eles lidam com isso morando em Israel, porque é um assunto delicado não somente lá, mas no mundo inteiro, porque nós vivemos sobre o olhar de uma sociedade machista e, consequentemente, transfóbica, e todas as dificuldades que esses adolescentes passam, não somente na questão de gênero, mas enquanto jovens que estão crescendo e como eles vão lidar com o futuro e com a vida dele para frente. Então, o documentário conta como a família também enfrenta o Estado, como a família está ali lutando, para que esses adolescentes possam, de fato, se sentirem pertencentes à sociedade, que eles se sintam seres humanos e que eles sintam, de fato, quem eles são, que é o mais importante. Então, vale a pena assistir, fica aí a dica, se você quiser algo por este final de semana interessante. Depois, se você também assistir, volta aqui para comentar, vamos conversar a respeito. É isso, um grande beijo, ótimo final de semana.